Música Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O santo tem palhaço, tem tentando o dia O santo tem palhaço, tem tentando o dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O santo tem palhaço, tem tentando o dia O santo tem palhaço, tem tentando o dia Bate no bom, 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 bom Pula no pé só, 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 só O que barata aqui, que, que, que O meu palito, ó, 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 ó O que me bloca, cá, 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 cá Chupa picolé, lê, 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 lê Que abacaxi não faz xixi Porque a sua roda, nosso cinto é o maior Nosso cinto é o maior Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O santo tem palhaço, tem tentando o dia O santo tem palhaço, tem tentando o dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O santo tem palhaço, tem tentando o dia O santo tem palhaço, tem tentando o dia Bate no cinto, 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 cinto Pula no pé, só, 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 só Tem barata aqui, que, 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 que O meu palito, ó, 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 ó Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa picolé, lê, 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 lê Que abacaxi não faz xixi Na sua cor, ó, nosso cinto é o maior Lá, 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 ei, lá, 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 lá Ei, lá, 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 ei, lá, 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 lá Ei, lá, 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 ei, lá, 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 lá Nosso cinto é o maior Bate no bumbum, bumbum, bumbum Pula no pé, só, 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 só Tem barata aqui, que, que, que O meu palito, ó, 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 ó É memorável Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa picolé, lê, 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 lê E abacaxi não faz xixi Na sua boba Nosso cinto é o maior Lá, 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 ei, lá, lá, lá Ei, lá, 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 ei Lá, 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 ei Lá, 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 ei Lá, 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 lá Nosso cinto é o maior Obrigado.